You know capaç Yaku Sobre Yaku Sobre Ueni Acima Diko Acidente 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 Diko Acane Capaz. You know. Capaz. Yaku. Sobre. Yaku. Sobre. Ueni. Acima. Ueni. Acima. Jiko. Acidente. Jiko. Acidente. Bouken. Aventura. Bouken. Aventura. Osore. Recioso. Osore. Recioso. Doe. 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 Aceita. Doe. Doe. Aceita. Kioka shiru. Permitir. Kioka shiru. Permitir. Sudeni. Já. Sudeni. Já. Karite. Karite. Pedir. Ampostado. Karite. Pedir. Ampostado. Lioho. Ambos. Lioho. Ambos. Lioho. Ambos. Lioho. Ambos. Mata. 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 Além disso. Mata. Além disso. Mata. Além disso. Kyukyusha. Ambulância. Kyukyusha. Ambulância 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 No Naca De Entre No Naca De Entre No Naca De Entre No Naca De Entre Tenshi Anjo Tenshi Anjo Tenshi Anjo Tenshi Anjo Oco Teiru Bravo Oco Teiru Bravo Oco Teiru Bravo Oco Teiru Bravo Doleka Qualquer Doleka Qualquer Doleka Qualquer Doleka Qualquer Sui Tio Seru Discutiru Shichou Discutiru Discutiru Sichou Seru Discutiru Mavari Por aí Mavari Por aí Mavari Por aí Mavari Por aí 参加する Compercer 参加する Compercer 参加する Compercer 参加する Compercer Lioho Embus Lioho Embus Mata Além disso Mata Além disso Cucu-cha Ambulância Cucu-cha Ambulância No Naka De Entre No Naka De Entre Tenshi Anso Tenshi Anso Oco-te-iru Bravo Oco-te-iru Bravo Dole-ka Qualquer Dole-ka Qualquer Shichou-se-ru Discutir Shichou-se-ru Discutir Mawari Por aí Mawari Por aí Sanka-se-ru Comparecer Sanka-se-ru Comparecer Oco-te-iru Recurda-dum Oco-te-iru Recurda-dum Oco-te-iru Recurda-dum Recurda-dum Warui Maw Warui Mau Warui Mau Warui pucká 野球 Vezibol 野球 vớiibol 野球 vớiibol Basketball posso Boom Bas fulfil Small Báskeball Báskeball BASKETBOL Vainhaer. Jokushitsu. Vainhaer. Jokushitsu. Vainhaer. Beach. The Praia. Beach. The Praia. Beach. The Praia. Beach. The Praia. Naぜなら. Por que? Naぜなら. Por que? Naぜなら. Por que? Naぜなら. Por que? Niなる. Tornar-se. Niなる. Tornar-se. Niなる. Tornar-se. Ushiro ni. Atrar. Ushiro ni. Atrás. Ushiro ni. Atrás. Ushiro ni. Atrás. Ockite iru. Acordado. Ockite iru. Acordado. For. Tornar-se. Ockite iru. Ockite iru. Badge-un. Ockite iru. Joku, vainho, joku, vainho. Joku shitsu, vainhaer, joku shitsu, vainhaer. Beach, the praia, beach, the praia. Na ze nara, por ki, na ze nara, por ki, ninaru, tornaru, tornaru, ushiro ni, atras, ushiro ni, atras, shinjiru. Acreditam, shinjiru, acreditam, shinjiru, acreditam. Zoku shuru, pertencer. Zoku shuru, pertencer. Zoku shuru, pertencer. Zoku shuru, pertencer. Soba ni, Olavo Soba ni, Olavo Yori joi, Mulhores Yori joi, Mulhores Yori joi, Mulhores No aida ni, Entre No aida ni, Entre No aida ni, Entre No aida ni, Entre Hitokuchi, Mordida Hitokuchi, Mordida Hitokuchi, Murdida Hitokuchi, Murdida Ni, Entre Contra Ni, Entre Contra Ni, Entre Contra Ni, Entre Contra Nigai Amarbo Nigai Amarbo Nigai Amarbo Nigai Amarbo Bloque Quadra Bloque Quadra Bloque Quadra Bloque Quadra Ketsueki. Sangue. Ketsueki. Sangue. Ketsueki. Sangue. Shinjiru. Acreditam. Shinjiru. Acreditam. Zoku-suru Pertencer Zoku-suru Pertencer Soba-ni Ao lado Soba-ni Ao lado Jori-ioi Melhor Jori-ioi Melhor No-a-da-ni Entr No-a-da-ni Entr Hito-kuchi Mordida Hito-kuchi Mordida Ni-tai-shite Contra Ni-tai-shite Contra Ni-gai Amarbo Ni-gai Amarbo Bloc Quadra Bloc Quadra Ketsu-ek Sangue Ketsu-ek Sangue Blow Vyard Bro Bro Gop Ni-bu-i Kotun-dientz Ni-bu-i Kotun-dientz Ni-bu-i Kotun-dientz Ni-bu-i Kotun-dientz Bezno, outrum, bezno, outrum, bezno, outrum. Bezno, outrum, bezno, outrum, bezno, outrum. Bezno, outrum, bezno, outrum. Bezno, outrum, bezno, outrum, bezno. To ni kaku. De qualquer forma. Shazai suru. Pedir desculpas. Shazai suru. Pedir desculpas. Shazai suru. Pedir desculpas. Shazai suru. Pedir desculpas. Kansha suru. Kansha suru. Apreciar. Kansha suru. Apreciar. Kansha suru. Apreciar. Kansha suru. Nibui Contundent Bezno Outrum Bezno Outrum Kankyaku Publicum Kankyaku Publicum Taikutsu na Shatsu Taikutsu na Shatsu Dare demo Qualquer pessoa Dare demo Qualquer pessoa Nandemo Qualquer coisa Nandemo Qualquer coisa To ni kaku De qualquer forma To ni kaku De qualquer forma Shazaisuru Pedir desculpas Shazaisuru Pedir desculpas Kanshasuru Apreciar Kanshasuru Apreciar Kanshasuru Braku Pausa Braku Pausa Braku Pausa Braku Pausa Akarui Braku Do Ek ACT I To ري Aqarui Bardia Jisang, Tréser Bang, R Bang, R Bang, R Otchitsuita, Calma Otchitsuita, Calma Otchitsuita, Calma Otchitsuita, Calma Captain, Capitão Capitão Care, Cuidado Care, Cuidado Care, Cuidado Manga, Manga Desenho Animado Manga Desenho Animado Manga Desenho Animado Genkin Dinheiro samurai Dinhairo Siro Quastelo Siro Quastelo shiro Quastelo Shiro Quastelo Brake. Pausa. Brake. Pausa. Akarui. Brillante. Akarui. Brillante. Gisan. Trazer. Gisan. Trazer. Bangu. Erro. Bangu. Erro. Otituita. Calma. Otituita. Calma. Capitão. 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 Care. Cuidado. Care. Cuidado. Manga. Desenho animado. Manga. Desenho animado. Genkin. Dinheiro. Genkin. Dinheiro. Siro. Castelo. Siro. Castelo. Genin. Causa. Genin. Causa. Genin. Causa. Genin. Causa. Iwao. Com. Con. Iwao. Kun. Truck. Iwao. Kun. Mo. Seiki. Se-kun. Se-ki. Se-kun. Se-ki. Se-kun. Se-ki. Certo Tashkana Certo Tashkana Certo Tashkana Certo Yassides Bratu Yassides Bratu Yassides Bratu Yassides Bratu Érab, escolher Érab, escolher Érab, escolher Saakuru, circun Saakuru, circun Saakuru, circun Saakuru, circun Class Cachicói, inteligente Cachicói, inteligente Noboru, escolher Noboru, escolher Noboru, escolher Noboru, escolher Genin, causa Genin, causa Iwau, com Moru Iwau, com Moru Seiki, século Seiki, século Tashikana, certo Tashikana Certo Yasui desu Baratu Yasui desu Baratu Elabu Escolher Elabu Escolher Cerca 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 Noboru Noboru Scholar Kaigan Costa Kaigan Costa Kaigan Costa Kaigan Costa Kóra 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 Atsumeru Kultar Atsumeru Kultar Atsumeru Atsumeru Kultar Karetschi Karetschi Fakulad Karetschi Fakulad Karetschi Fakulad Kushi Pents Kushi Pents Kushi Kushi Pents Kaiteki Koftavel Kaiteki Koftavel Kaiteki Koftavel Kaiteki Koftavel Kaisha Empresa Kaisha Empresa Kaisha Empresa Kaisha Empresa all Kushi Pents Kaashing Kushi Monkou eu. Reclamar. Computer. Computador. Condançacelo Confundir Cora Co-la 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 Faculdade Carete Faculdade Cushi Pente Cushi Pente Caiteque Confortável Caiteque Confortável Caixa Empresa 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 RECLAMAR RECLAMAR COMPUTER 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 CONRAN SACERU CONFUNDIR CONRAN SACERU CONFUNDIR CURU CONSTRUIR CURU CONSTRUIR CURU CONSTRUIR 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 Parabéns, omedeto, Parabéns, omedeto, Parabéns, omedeto, Parabéns. Parabéns, omedeto, Parabéns, omedeto, Parabéns. Parabéns, omedeto, Parabéns, omedeto, Parabéns. Parabéns, omedeto, 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 Parabéns, omed Sinês 中国語 Sinês 中国語 Sinês Continuar Des属する Continuar Des属する Continuar Des属する Continuar Copieする Copia de Copieする Copia de Copieする Copia de Copieする Copia de Babel 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 Boa Bubble Boa Boa Cuidado 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 Doctu Caverna Doctu Caverna Doctu Doctu Caverna Doctu Caverna Tukuru Construir Tukuru Construir Omedetou Parabans Omedetou Parabans Ficou Conter Ficou Conter Chesu Se desu Se desu Chesu Se desu Choukoku Continuar Copyする 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 Bubble 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 注意して Cuidado 注意して Cuidado Dókutsu Caverna Dókutsu Caverna Hákkiri Claramente Hákkiri Claramente Hákkiri Claramente Hákkiri Claramente Croseto Claro Amarillo Joepa Croseto 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 ArmariTu Kroseto Crosho Tadash Cru thì Cruzir Tadashchi Cruzir Cri-gir Cri-gir Cri-tos 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 Más Gasal TAPPUL Casal TAPPUL Casal TAPPUL Casal YUKI Coragem YUKI Coragem YUKI Coragem YUKI Coragem O NOZOKU Exceto O NOZOKU Exceto O NOZOKU Exceto O NOZOKU Exceto Coragem Droga Coragem Droga Coragem Droga Coragem Droga CKURU CRIU CKURU CKURU CRIU CKURU CKURU CRIU CRIU Tadashii, corrigir, seki, tosse, seki, tosse. Count, contagem, count, contagem. Couple, casal, couple, casal. Yuki, coragem, yuki, coragem. Onozoku, seto, onozoku, seto. Koukan, troca, koukan, troca. Tsukuru, krio, tsukuru, krio. Titen, ingestir. T Judah, T senha, ingestir. Titen, ingestir. Tisenha, ingestir. Tena, ingestire. Dê-tô, morto. Dê-tô, morto. Sinhai na, crida. Sinhai na, crida. Oishii, golicioso. Oishii, golicioso. Oishii, golicioso. Dicionário. 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 Difícil Muzuka shí Difícil Muzuka shí Difícil Quimben na Diligent Quimben na Diligent Quimben na Diligent Quimben na Diligent Váける Dividir Váquer Dividir Váquer Dividir Váquer Dividir Chiquen na Perigoso Chiquen na Perigoso Dark Sombrio Dark Sombrio Dead Morto Dead Morto Chiquen na Querida Chiquen na Querida Oishii Delicioso Oishii Delicioso Dicho Dicionario Dicho Dicionario Dicionario Chigau Difference Difference Diferent Difference Difference Difficile 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 Dividing Dividir 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 Daburu Em dobro Daburu Em dobro Daburu Em dobro Dorou Dzinhar Dorou Dzinhar Dorou Dzinhar Dorou Dzinhar Hayai Cedo Hayai Cedo Hayai Cedo Hayai Cedo Doちらか O Doちらか O Doちらか O Doちらか O Sore Igai No Otro Sore Igai No Otro Sore Igai No Otro Sore Igai No Otro Hazuka Si Envirgunhavam Hazuka Si Envirgunhavam Hazuka Si Envirgunhavam Envirgunhavam Enginiia Engenheiro 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 Engenia Engenheiro Jebna, o suficiente. Raiju, entrar. Raiju, entrar. Raiju, entrar. Raiju. Entrar. Entrance. Entrada. Entrance. Entrada. Entrance. Entrada. Entrance. Entrada. Double. Em dobro. Double. Em dobro. Draw. Zinhar 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 Hayai Cedo Hayai Cedo Doちらか Ou Doちらか Ou それ以外の Outro それ以外の Outro 恥ずかしい Envergonhado 恥ずかしい Envergonhado Engenheir Engenheiro Engenheir Engenheiro Jebunna O suficiente Jebunna O suficiente Hayju Entrar Hayju Entrar Entrance Entrada Entrada Escape Escapar Escape Escapar Escape Escapar Escape Escape Escapar Até Imá-ma-de Sempre Imá-ma-de Sempre Imá-ma-de Sempre Imá-ma-de Sempre Excito 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 Excite Excitar Kitaeseru Espero Kitaeseru Espero Kitaeseru Espero Kitaeseru Espero Dequita Poderia Dequita Poderia Dequita Poderia Dequita Poderia Krak 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 Kroor Krestjar Kroor Krestjar Kroor 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 Croa Escape Escapar Demo Até Imamade Sempre Excite Excite Excitar Espera Espera Poderia Crack Crack Crawl Restjar Restejar Oudan Rodo Faixa de pedestre Oudan Rodo Faixa de pedestre Crown Croa Crack Crack Croa 毎日 Diariament 毎日 Diariament 毎日 Diariament 毎日 Diariament Encontro Hizuke Encontro Desainer Estilista Desainer Estilista Desainer Estilista Desainer Estilista Desainer Estilista Difference Sa Difference Sa Difference Sa Difference Desere Is Nina Webs Sin Sign Cons któ Visioso Sin Zajun Hocor Puaera Hocor Puaera Hocor Puaera Caku Cava Caku Cava Caku Cava Caku Cava Mai-nichi Diariamente Mai-nichi Diariamente Hizuke Encontro Hizuke Encontro Desainer Estilista Desainer Estilista Daihachi Oitavo Daihachi Oitavo Sa Diferença Sa Diferença C filho Dino Dino Saryu C Desainer Hizuke Anyed Desainer Rokori, Pueira, Rokori, Pueira, Kaku, Kava, Kaku, Kava. Décima primeira Setsmei-suru Explicar Setsmei-suru Explicar Setsmei-suru Explicar Setsmei-suru Explicar Hyougen-suru Expressar Hyougen-suru Expressar Hyougen-suru Expressar Hyougen-suru Expressar Shippai Falha Shippai Falha Shippai Falha Shippai Falha Yumei-na Femosum Yumei-na Femosum Yumei-na Femosum Yumei-na Femosum 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 Febre Nets Febre Nets Febre Nets Febre Fieldo Campo Fieldo Campo Fieldo Campo Fieldo Campo Nuri-tsub-si Preencher Nuri-tsub-si Preencher Nuri-tsub-si Preencher Nuri-tsub-si Preencher Day-jū-ichi Décima-primeira Day-jū-ichi Décima-primeira Setsumei-seru Explicar Setsumei-seru Explicar Hyōgen-seru Expressar Hyōgen-seru Expressar Setsumei-seru Setsumei-seru Falha Setsumei-seru Yūmei-na Femōzun Yūmei-na Femōzun Khōgen-suna Kōpa Kertten Kōpa Kono-mu Fūvōr Kono-mu Fūvōr Nets Febre Fíldo Campo Nuri-tsubushi Preencher Nuri-tsubushi Preencher Mitsu-keru Encontrar Mitsu-keru Encontrar Mitsu-keru Encontrar Mitsu-keru Encontrar Yubi Dedum Yubi Dedum Yubi Dedum Yubi dedo saícho primeiro saícho primeiro saícho primeiro saícho primeiro naosu consertar naosu consertar naosu consertar naosu consertar yuka chão yuka chão yuka chão yuka chão follow siru segu follow siru segu follow siru segu follow siru segu 外国人 estrangeiro 外国人 estrangeiro 外国人 estrangeiro 外国人 estrangeiro o 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 quarto 見つける encontrar 見つける encontrar 指 dedo 指 dedo 最初 primeiro 最初 primeiro o 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 chão yuka chão follow seru segue follow segue 外国人 estrangeiro 外国人 estrangeiro 忘れる esqueço 忘れる esqueço 許す perdoar 許す perdoar 第四 quarto 第四 quarto 利得 概念 利得 概念 利得 概念 利得 概念 一般的な geral 一般的な geral 一般的な geral 一般的な geral O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? 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 Mais distante. Mais distante. Garage. 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 Rammar. Martelo. Rammar. Martelo. Hammer. Martelo. Hammer. Martelo. Rancati. Lenço. Rancati. Lenço. Rancati. Lenço. Rancati. Lenço. Kirai. Ódion Kirai Ódion Kirai Ódion Kirai Ódion Kiku Ouvir Kiku Ouvir Kiku Ouvir Kiku Ouvir Tengoku Seu Tengoku Seu Tengoku Seu Tengoku Seu Suquina Favorito Suquina Favorito Yasashii Amigáveis Yasashii Amigáveis Jokkiu Jokkiu Fumman Frustrar Jokkiu Fumman Frustrar Sara ni Maist Sara ni Maist Stant Garage Garajen 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 Hamma Martelo Hamma Martelo Hancachi Lenço Hancachi Lenço Kirai 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 Odium Odium Kirai 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 Odium Odium Kirai 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 Seu. Tengoku. Seu. Heavy. Pesado. Heavy. Pesado. Heavy. Pesado. Heavy. Pesado. Cax. Ocultar. Cax. Ocultar. Cax. Ocultar. Cax. Ocultar. Hiking. Caminhava. Deksi. História. Deksi. História. Deksi. História. Deksi. História. Deksi. História. Chumi. Passatempo. Chumi. Passatempo. Chumi. Passatempo. Chumi. Passatempo. decidu. Friado. 正直なところ. Honesto. 正直なところ. Honesto. 正直なところ. Honesto. 正直なところ. Honesto. O NAKA GA SUITA. COFOM. Isoide. 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 Machucar. Heavy. Pesado. Cox. Ocultar. Hiking. Caminhada. História. História. Chume. Passatempo. Chume. Passatempo. Kyujitsu. Feriado. Kyujitsu. Feriado. Shoujiki na tokoro. Honesto. Shoujiki na tokoro. Honesto. O NAKA GA SUITA. Com fome. O NAKA GA SUITA. Com fome. Isoide. Pressa. Isoide. Pressa. Kizutsukeru. Machucar. Kizutsukeru. Mochi. Mochi. Isoi. Isoi. Mochi. Isoi. Mochi. Isoi. Mochi. Isoii. IMPORTANTE 紹介する INTRODUZIR 紹介する INTRODUZIR 紹介する INTRODUZIR 紹介する INTRODUZIR 島 ilha 島 ilha 島 ilha 島 ilha jam jilaya jam jilaya jam jam jilaya jar pots jar pots jar pot jar pot job trevail job trevail job trevail job trevail selva jungle selva jungle selva jungle selva ただ somente ただ somente ただ somente ただ somente keep 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 manter keep manter keep manter もし もし isse もし isse 重要 important 重要 important 紹介する INTRODUZIR 紹介する INTRODUZIR 島 島 ilha 島 ilha jam jilaya jam jilaya jar pot jar pot job trabalho job job trabalho jungle selva jungle selva ただ somente ただ somente Keep. Manter. Keep. Manter. Kito. Criança. Kito. Criança. Kito. Criança. Kito. Criança. Kitchin. Cozinha. Kitchin. Cozinha. Kitchin. Cozinha. Koneco. Criança. Kitchin. Cozinha. 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 Cozinha Lago Língua Lavandaria 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 preguiçoso emprestar 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 saせて deixai saせて deixai saせて deixai saせて deixai kit criança kit criança kitchen cozinha kitchen cozinha co-neco gatinho co-neco gatinho 知っている conhecer 知っている conhecer 湖 lago 湖 lago 言語 lingua 言語 lingua landry lavanderia landry lavanderia tai dana preguiçoso tai dana preguiçoso kas kas emprestar kas emprestar kas emprestar sasete deixai deixai sasete deixai 限定 limites 限定 limites 限定 limites 限定 limites 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 Osso. Kiku. Osso. Kiku. Osso. Kiku. Osso. Nokku. Trancar. Nokku. Trancar. Nokku. Trancar. Tzu-tsu. Dor de cabeça. Tzu-tsu. Dor de cabeça. Tzu-tsu. Dor de cabeça. Tzu-tsu. Dor de cabeça. Helicóptero. 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 Abraço Abraço Muchisir Ignorar Ignorar Naibu Dentro Naibu Dentro Naibu Dentro Oもしろい Interessante Oもしろい Interessante Oもしroi Interessante Oもしroi Interessante Quentee Limite Quentee Limite LINE Linha Line Linha Kiku Osso Kiku Osso Roku Trancar Roku Trancar Zutu Dor de cabeça Zutu Dor de cabeça Helicóptero 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 Hoyo Abraço Hoyo Abraço Mushisuru Ignorar Mushisuru Ignorar Ignorar Naibu Dentro Naibu Dentro Homoshiroi Interessante Homoshiroi Interessante Yokotawaru Deitar Yokotawaru Deters Yokotawaru Deters Yokotawaru Deters Seikatsu No Vida Seikatsu Vida Seikatsu Vida Seikatsu Vida Sabici Suitário Sabici Suitário Sabici Suitário Sabici Suitário Lotto Muito Lotto Muito Lotto Muito Lotto Muito Kouna Por sorte Kouna Por sorte Kouna Por sorte Kouna Por sorte Kikai máquina 機械 máquina 機械 máquina 機械 máquina 狂った louco 狂った louco 狂った louco 狂った louco manna maneira manna maneira na maneira manner maneira 行進 marцу 行進 março 行進 março 行進 março sigilo Um mercado Si jo Um mercado Si jo Um mercado Si jo Um mercado 横たわる Deitar 横たわる Deitar Seikatsu Vida Seikatsu Vida Sabishi Solitário Sabishi Solitário Lotto Muito Lotto Muito Kouuna Por sorte Kouuna Por sorte Kikai Máquina Kikai Máquina Kurupta Loko Kurupta Loko Mana Mána Maneira 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 Kouşin Março Kouşin Março Chijou Mercado Chijou Mercado Queccon suru Cazar Queccon suru Cazar Queccon suru Cazar Queccon suru Cazar Gogatsu Maio Gogatsu Maio Gogatsu Maio Gogatsu Maio Hekin Significar Hekin Significar Hekin Significar Hekin Significar Igak Remédio Genkyuする Meção Genkyuする Meção Genkyuする Meção Genkyu-seru Meção Júkan Maio Júkan Maio Júkan Maio Júkan Maio Tabum Podria Tabum Podria Tabum Podria Tabum Podria Mind 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 Miss Senyorita Miss Senyorita Miss 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 Senyorita Shunkãn Momento Shunkan Momento Shunkan Momento Shunkan Momento 結婚する casar 結婚する casar 5月 maio 5月 maio Rekin Significar Rekin Significar 医学 Remédio 医学 Remédio 研究する Meção 研究する Meção 中間 Maio 中間 Maio 多分 Poderia Ta分 Poderia Mind 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 Miss Senyorita Miss Senyorita 瞬間 Momento 瞬間 Momento O O Cane Znya Jump Motion Movimento Moção Movimento Moção Movimento Moção Movimento Ugo que Mover Ugo que Mover Ugo que Mover Ugo que Mover Éga Film Éga Film Éga Film Éga Film 博物館 Museu 博物館 Museu 博物館 Museu 博物館 Museu しなければならない ディフ しなければならない ディフ しなければならない ディフ しなければならない ディフ 爪 знаем 爪 Need cume, unha, cume, unha, 必要, precisar, 必要, precisar, 必要, precisar, 必要, precisar, dinjin, vizinho, dinjin, vizinho, dinjin, vizinho, dinjin, vizinho, 緊張する, nervoso, 緊張する, nervoso, 緊張する, nervoso, 緊張する, nervoso, お金, dinheiro, ocane, dinheiro, motion, movimento, motion, movimento, 動く, mover, 動く, mover, 動く, 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 映画, film, 映画, film, museu, 博物館, museu, しなければならない, devo, しなければならない, devo, つめ, つめ, unha, unha, つめ, つめ, unha, 必要, precisar, 必要, precisar, rinjin, vizinho, rinjin, vizinho, 緊張する, nervoso, 緊張する, nervoso, cameras, que ste, nunca, que ste, nunca, que ste, nunca, nunca, 新聞, jiu no, shim boom, jiu no, shim boom, jiu no, shim雲, いいね うがお 誰も みがい 大声で アウト 通知 エビスプレビュー 通知 エビスプレビュー 通知 エビスプレビュー 海洋 オセアノ 海洋 オセアノ 海洋 オセアノ アブラ オリュム アブラ オリュム アブラ オリュム アブラ オリュム Iccai, me vês, Iccai, me vês, Iccai, me vês, Iccai, me vês, Xsacu, magnético, Xsacu, magnético, Xsacu, magnético Nunca Nunca Jornal Jornal Iene Lugal Iene Lugal Jornal Iene 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 Out Iene 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 Oceano Abra Óleo Iccai Meves Iccai Meves Jisheku Magnético Jisheku Magnético Icci Partida Icci Partida Icci Partida Icci Partida Sokteisuru Emdida Sokteisuru Emdida Sokteisuru Emdida Sokteisuru Emdida Kiseki Milagre Kiseki Milagre Kiseki Milagre Kiseki Milagre Gendai no Moderno Gendai no Moderno Gendai no Gendai no Moderno Mottomo Emilia Mottomo Emilia Mottomo Emilia Mottomo Emilia Kichinto Shita Errumado Kichinto Shita Errumado Kichinto Errumado Sousou Si Perugento Sousou Si Perugento Sousou Si Perugento Sousou Si Perugento Nani 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 mo Nava Siba Siba Frequentemente Siba Siba Frequentemente Siba Shiba Siba Frequentemente Shiba-shiba. Frequentemente. Nomi. Só. Nomi. Só. Nomi. Só. Nomi. Só. Ichi. Partida. Ichi. Partida. Sokutei-suru. Emdi-da. Sokutei-suru. Emdi-da. Kiseki. Milagre. Kiseki. Milagre. Gen-da-i-no. Moderno. Gen-da-i-no. Moderno. Mo-tomo. A me-uri-a. Mo-tomo. A me-uri-a. Kichin-to-shita. Arrumado. Kichin-to-shita. Arrumado. Sozou-shii. Perugento. Sozou-shii. Perugento. Nani-mo-nai. Nava. Nani-mo-nai. Nava. Shiba-shiba. Frequentemente. Shiba-shiba. Frequentemente. Nomi. Soz. Nomi. Soz. Jumon. Ordem. Jumon. Ordem. Jumon. Ordem. Jibunno. Proprio. Jibunno. Proprio. Jibunno. Proprio. Puck. Pekots. Puck. Pekots. Puck. Pekots. Tozuzu. Zor. 外. Tozuzu. Zor. Tozuzu. Zor. Beah. Par. 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 Kyuuden. Palácio Oncha Oncha Oya País Oya País Passo Passar Passo 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 Kyuden, Palácio Onsha, Perdão Oya, País Oya, País Passo, Passar Heiwa, Paz Campequina, Perfeito Campequina, Perfeito Campequina, Perfeito Pique, Escolher Pique, Escolher Pique, Escolher Pique, Escolher Pique, Escolher Pique, Escolher Pairo To, Piloto Pairo To, Piloto Pairo To, Piloto Pairo To, Piloto Pentecost Pentecost JagaiDImo Brata Jagai mo Brata Jagai mo Brata Jagai mo Brata Pratica 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 show, premium, show, premium, show, premium, show, premium. 完璧な, perfeito,完璧な, perfeito. pick, escolher, pick, escolher. casou, scenario, casou, scenario. piece, peça, piece, peça. pilot, piloto, pilot, piloto. plate, 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 placa. si, poema, si, poema. jagaimu, batata. jagaimu, batata. 練習, pratica. 練習, pratica. show, premium, show, premium. public, publicum, 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 publicum. Hicu, puxar Hitomi, aluno Hitomi, aluno Hitomi, aluno Hitomi, aluno Osu, empurrar Osu, empurrar Osu, empurrar Osu, empurrar Shihanki Trimestre Shihanki Trimestre Shihanki Trimestre Shihanki Trimestre Hayai Rapidu Hayai Rapidu Hayai Rapidu Hayai Rapidu Desu, corrida Desu, corrida Desu, corrida Desu, corrida Ageru, levantar. Ageru, levantar. Ageru, levantar. Ageru, levantar. Ageru, levantar. Ageru, levantar. Public, publicum. Public, publicum. Hiku, puxar. Hitomi, aluno. Osu, empurrar. Osu, empurrar. Shihanki, trimestre. Hayai, rápido. Hayai, rápido. Kanari, bastante. Kanari, bastante. Desu, corrida. Desu, corrida. Ageru, levantar. Ageru, levantar. Yomu, ler. Yomu, ler. Kiroku, registro. Kiroku, registro. Kiroku, registro. Kiroku, registro. Komi, recusar. Komi, recusar. Komi, recusar. Komi, recusar. Shufku, reparar. Shufku, reparar. Shufku, reparar. Sonke, respeito. Sonke, respeito. Sonke, respeito. Sonke, respeito. Aposto . Aposto . Sotogawa . Lato Fora . lado fora passado passado fora 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 registro Comi, recusar, comi, recusar. Shufuku, reparar, shufuku, reparar. Sonkei, respeito, sonkei, respeito. Hantai-gawa, oposto. Hantai-gawa, oposto. Soto-gawa, lado-fora. Soto-gawa, lado-fora. Kako, passado. Kako, passado. Rakkasei, amendoi. Rakkasei, amendoi. Kawa, descasca. Kawa, descasca. Kito, pessoa. Kito, pessoa. Onegai-shimasu. Por favor. Onegai-shimasu. Por favor. Onegai-shimasu. Por favor. Onegai-shimasu. 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 Privado Hicoucai Privado Hicoucai Privado Hayaku Rapidamente Hayaku Rapidamente Hayaku Rapidamente Hayaku Rapidamente Restore 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 Modoru Retorna Modoru Retorna Modoru Retorna Retorna. Rit-te. Rico. Rico. Iwa. Rocha. Iwa. Rocha. Iwa. Rocha. Iwa. Rocha. Rocha. Vista. Rocha. Vista. Rocha. Vista. Rocha. Vista. Onegayshimasu. Por favor. Onegayshimasu. Por favor. Ike. Lagoa. Ike. Lagoa. Yubinkoku. Agência dos Correios. Yubinkoku. Agência dos Correios. Hikoukai. Privado. Hikoukai. Privado. Hayaku. Rapidamente. Hayaku. Rapidamente. Restore. Restaurar. Restore. Restaurar. Modoru. Retorna. Modoru. Retorna. Ritchi. Riku. Ritchi. Riku. Riku. Iwa. Rocha. Iwa. Rocha. Rôr Vista Rôr Vista Rôz Rosa Rôz Rosa Rôz Rosa Rôz Rosa Sitirena Ursaero Sitirena Roussaero Sitirena Roussaero Sitirena Roussaero Dash Pressa Dash Pressa Dash Pressa Pressa Ho Vela Ho Vela Ho Vela Ho Vela Sio-kari Sogav Sio-kari Sogav Sio-kari Sogav Sio-kari Sogav Sônia, alaya Sônia, alaia Sônia, alaia Sônia, alaia 保存する Salve 保存する Salve 保存する Salve 保存する Salve Schedule Kronograma Schedule Kronograma Schedule Kronograma Schedule Kronograma Kadaku Scientia Kadaku Scientia Kadaku Scientia Kadaku Scientia Scratch. Cussar, arranhão. Scratch. Cussar, arranhão. Rose. Rosa. Rose. Rosa. Grusseiro. Dash. Pressa. Rho. Vela. Rho. Vela. Sio-carai. Salgado. Sina. Araia. Sina. Araia. Rosonする. Salve. Rosonする. Salve. Schedule. Cronograma. Schedule. Cronograma. Science. Science. Scratch. Cussar, arranhão. Scratch. Cussar, arranhão. Ni番-me. Segundo. Ni番-me. Segundo. Ni番-me. Segundo. Ni番-me. Segundo. Omoared. Perece? Bum. Frase. Bum. Frase. Bum. Frase. Bum. Frase. Bum. Frase. IKUTSUKA DE VARIAS DE VARIAS SEJU DEVE SEJU DEVE SEJU DEVE SEJU FORMA SEJU FORMA SEJU FORMA SEJU FORMA SBY SEJU 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 SBY SEJU 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 Nibamme, segundo, Nibamme, segundo Omovareru, parece? Omovareru, parece? Vum, frase, Vum, frase Ticaeru, servir Ticaeru, servir Ikutsu ka, de varias Ikutsu ka, de varias Seru, deve Seru, deve Keijo, forma Keijo, forma Shea, compartilhar Shea, compartilhar Tana, estante Tana, estante Kagaia, ku, briljuu Kagaia, ku, briljuu Shuto, tiru Shuto, tiru Shuto, tiru Shuto, tiru Shuto, baixo Shuto, baixo Sakebu Gritar Sakebu Gritar Sakebu Gritar Sakebu Gritar Miselu Miselu Suposição Miselu Suposição Miselu Suposição Suposição Shai Tímido Shai Tímido Tímido Shai Shai Tímido Fugo Placa Fugo Placa Fugo Placa Fugo Placa Sorry Sairento Silencioso Silent Silence Silent 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 Silencioso Irai Desde Ya Irai Desde Ya Irai Desde Ya irai desde a sá senhor sá senhor sá senhor sá senhor suar sentar suar sentar suar sentar suar sentar chuto tiro chuto tiro short baixo short baixo saquebu gritar saquebu gritar miséru exposição miséru exposição chai tímido chai tímido fugo placa fugo placa silent silencioso 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 irai desde a irai desde a sá sá Sá, senhor Suar Sentar Suar Sentar Daíroku Seis tu Daíroku Seis tu Daíroku Seis tu Daíroku Seis tu Saizu Tamanho Saizu Tamanho Saizu Tamanho Saizu Tamanho Skip Flar Skip Flar Skip Flar Skip Flar Seeming dormir, sem mim, dormir, sem mim, dormir, sem mim, dormir, se mato, inteligente, se mato, inteligente, nem regá, suave, nem regá, suave. renta. meraka suave xami espirrar xami espirrar xami espirrar xami espirrar rafna ruz rafna ruz Daíroku. Sexto. Daíroku. Sexto. Size. Tamanho. Size. Tamanho. Skip. Pular. Skip. Pular. Seeming. Dormir. Seeming. Dormir. Simato. Intelligente. Simato. Intelligente. Dameraca. Suave. Dameraca. Suave. Kusami. Spirrar. Kusami. Espirrar. Sou. Assim. Sou. Assim. Dojou. Solo. Dojou. Solo. Láfuna. 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 Ruz. Fukuro. Saco. Fukuro. Saco. Fukuro. Saco. Fukuro. Saco. Rambai. Venda. Rambai. Venda. Rambai. Venda. Rambai. Venda. Koi. Assustado. Koi. Assustado. Koi. Assustado. Dainana. Sétimo. Dainana. Sétimo. Dainana. Sétimo. Dainana. Sétimo. Nánika. Alguma coisa. Nánika. Alguma coisa. Nánika. Alguma coisa. Nánika. Alguma coisa. Doko ka ni. Algún lugar su. 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 Mamo naku. em breve. Mamonacu. Em breve. Mamonacu. Em breve. Mamonacu. Em breve. Chauá. Azidar. Chauá. Azidar. Chauá. Azidar. Spês, espaço, ócami, lobum Fukuro, saco, fukuro, saco Hãmbai, venda, hãmbai, venda Coai, assustado, coai, assustado Dai nana, sétimo Dai nana, sétimo Nánika, alguma coisa Nánika, alguma coisa Dokokani, algum lugar Dokokani, algum lugar Mamo'naku, em breve Mamo'naku, em breve Chava, azidar Chava, azidar Space, espaço Space, espaço Ócami, lobo Ócami, lobo Speech, discurso Speech, discurso Speech, discurso Speech, discurso Tuiyás Gostar Tuiyás Gostar Gostar Tuiyás Gostar Kumo Aranha Cumo Aranha Cumo Aranha Cumo Aranha Hirogaru Espalhar Hirogaru Espalhar Hirogaru Espalhar Hirogaru Espalhar Stando Ficar de pé. Estando. Ficar de pé. Estando. Ficar de pé. Estando. Ficar de pé. Eki. Estação. Eki. Estação. Eki. Estação. Step. nggraw, step... nggraw, step... nggraw, step... nggraw Story história história estranho discurso gastar aranha espalhar stando ficar de pé equi estação equi estação step degrau step degrau se ainda Ainda. 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 Story. História. Story. História. 奇妙な. Estranho. 奇妙な. Estranho. Strike. Grave. Strike. Grave. Strike. Grave. Strike. Grave. Horroca. Estupido. Horroca. Estupido. Horroca. Estupido. Estupido. そのような. Tal. Tal. そのような. Tal. そのような. Tal. そのような. Tal. É. Ensolarado. 供給. Fornecem. 供給. Fornecem. 供給. Amai. Doce. Amai. Doce. Amai. Doce. Amai. Doce. Amai. Balanço. Mesa. Tôr. Leva. Tôr. Leva. Tôr. Leva. Tôr. Leva. Aji. Gosto. Aji. Gosto. Aji. Gosto. Aji. Gosto. Strike. Grave. Strike. Grave. Oroca. Stupido. Oroca. Stupido. Stupido. Sono yona. Tal. Sono yona. Tal. Hare. Ensoerado. Hare. Ensoerado. Com, ание. oroca. Ch救. Oroca. Mranserado. Kho Mesa Kho Mesa Toru Leva Toru Leva Aji Gosto Aji Gosto Taxi 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 Oshiru Ensinar Oshiru Ensinar Oshiru Ensinar Oshiru Ensinar You Contar You Contar You Contar You Contar Hidoi Trival Hidoi Trival Hidoi Trival Hidoi Trival Yori Yori Duki Yori Duki Yori Yori Duki Kekijun Teatro Kekijun Kekijun Teatro Kekijun Teatro Kekijun Ladra-o Toumou Pensar Toumou Pensar Toumou Pensar Toumou Pensar Kono Isto Kono Isto Kono Isto Dakedo Apesar Dakedo Apesar Dakedo Apesar Dakedo Apesar Taxi 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 Oshieru Ensinar Oshieru Ensinar You Contar You Contar Hidoi Triviau Hidoi Triviau Triviau Yori Duki Yori Duki Geckijou Geckijou Teatro Geckijou Teatro Doro Doro Ladra-o Doro Ladra-o Toumou Pensar Toumou Pensar Kono Kono Isto Kono Isto Dakedo Apesar Dakedo Apesar Suru Através Suru Através Suru Através Suru Através Fectu Dor de estômago Fectu Dor de estômago Fectu Dor de estômago Fectu Dor de estômago Suru Lançar Suru Suru Lançar Suru Lançar Suru Lançar Necktai Gravata Nektai Gravata Nektai Gravata Nektai Gravata Chisana Muito pequeno Tukareta Cansado Tukareta Cansado Tukareta Cansado Tukareta Cansado Isho ni Juntos Isho ni Juntos Isho ni Juntos Isho ni Juntos Chita Língua Chita Língua Chita Língua Sjita Língua Kamei Sujeito Kenmei Sujeito Kenmei Sujeito Kenmei Sujeito Sujeito Suipu varrer-se, sweep-se, varrer-se, sweep-se, varrer-se, sweep-se, varrer-se, ser-se, através-se, ser-se, através-se, fuc-tu, dor de estômago ser-se, lançar, ser-se, lançar necktie, gravata, necktie, gravata chisana, muito pequeno, chisana, muito pequeno 疲れた, cansado 一緒に, juntos está, língua, está, língua kenmei, sujeito, kenmei, sujeito sweep, varrer-se, sweep-se, varrer-se, na-mi-da, lágrima, na-mi-da, lágrima, na-mi-da, lágrima, na-mi-da, lágrima, Corera Estes Corera Estes Corera Estes Corera Estes Mô Tambai Mô Tambai Mô Tambai Mô Tambai Tô 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 Tão Cidade Tão Cidade Tão Cidade Tão Cidade TS Viajei Lio kou Viajei Takara Tesouro Takara Tesouro Takara Tesouro Takara Tesouro Viajei 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 Trip Viagem Trip Viagem Trouble Problema Trouble Problema Trouble Problema Trouble Problema Namida Lágrima Namida Lágrima Corera Estes Corera Estes Mo Tambai Mo Tambai Tsua Tor Tsua Town Town Cidade Town Cidade Dental Tecina Tradicional Dental Tecina Tradicional Lio kou Lio kou Viagem Lio kou Viagem Takara Tesouro Takara Tesouro Viagem Trippu Viagem Trouble Problema Trouble Problema Sinai Confiar em Sinai Confiar em Sinai Confiar em Sinai Confiar em Nido Duas vezes Nido Duas vezes Nido Duas vezes Nido Duas vezes Kasa Guarda-chuva Kasa Guarda-chuva Kasa Guarda-chuva Kasa Guarda-chuva Vakaru Compreendo Vakaru Compreendo Vakaru Compreendo Universidade Dojo Dojo Uto 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 Erona, vários. Irona, Various, Irona, Various, Irona, Various, Irona, Various, Confiar em. Duas vezes. Casa. Guarda-chuva. Vakaru. Compreendo. Vakaru. Compreendo. Daí-gaku. Universidade. Daí-gaku. Universidade. Dou-you. Chateado. Dou-you. Chateado. U-you. U-til. U-you. U-til. Kichou-na. Valioso. Kichou-na. Valioso. I-ro-na. 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 Vários. Kou-da-ina. Grande. Kou-da-ina. Grande. Mãe. Fahamigaki-ko. Pasta de dentes. Hamigaki-ko. Pasta de dentes. Hamigaki-ko. Pasta de dentes. MIRU. VIZAOM. MIRU? Visão Miru Visão Miru Visão Mura Aldeia Mura Aldeia Mura Aldeia Mura Aldeia Mat Esperar Mat Esperar Mat Esperar Mat Esperar Kabe Biru Kabe Biru Kabe Biru Kabe Biru Hoshii desu Ker Hoshii desu Ker Hoshii desu Ker Hoshii desu Ker Waleware Nos Waleware Nos Waleware Nos Waleware Nos Kiru Wierstein Wierstein Kiru Wierstein Kiru Wierstein Kiru Wierstein Doko de Doko de Onze Visão Mura Aldaia Mura Aldaia Matz Esperar Matz Esperar Kabe Peril 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 Quere 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 Eu Nós Quere Verste Verste Mar Gloria Quere Quere Que Onde 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 Qual? Naque Porquê? Naque Porquê? Naque Porquê? Naque Porquê? 因為 Ixi Vai Ixi Vai Ixi Vai Ixi Vai NigaI ZEJU Na Shigue Sei, nasi de, sei, nasi de, sei, nasi de, sei, wonder, meraviglia, wonder, meraviglia, wonder, meraviglia. Sanyo, trabalhos, ito, fiu, ito, fiu, ito, fiu, ito, fiu, ito, fiu, ito, fiu. Mada, ainda, mada, ainda, mada, ainda, mada, ainda. Mada, mada, jovens,还i, jovens, jovens, jovens. Doce Qual Doce Qual Naぜ Porquê Naぜ Porquê Ixi Vai Ixi Vai Ninguém Zéżu Nigai Desejo Nashe Sei Nashe Sei Wanda Maravilha Wanda Maravilha Sanyo Trabalhos Sanyo Trabalhos Ito Fio Ito Fio Mada Ainda Mada Ainda Vakai Jovem Vakai Jovem Jovem Ito Ito